Fieis de diversas partes da arquidiocese de Maceió se reuniram em caravanas rumo à cidade de Santa Luzia do Norte, na segunda Romaria do Centenário. Foi o caso da Ana Júlia, que saiu de Porto Calvo numa caravana composta por quatro ônibus para participar. Para mim é uma grande satisfação, muita emoção. O arcebispo de Maceió, do Antônio Muniz, explicou a escolha da cidade para a segunda edição do evento. E desta paróquia nasceu a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, a catedral portando Nossa Senhora dos Prazeres, a padroeira da arquidiocese. Uma superestrutura foi montada para receber os milhares de fiéis que participaram de pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e da Santa Missa. Esta é a igreja mãe da nossa cidade. Por isso estamos muito felizes neste dia em que celebramos os 200 anos da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, na Romaria do Centenário da Arquidiocese de Maceió. A Romaria faz parte das atividades em preparação aos 100 anos de criação da Arquidiocese de Maceió, que será celebrado no próximo ano. A Romaria do Centenário da Arquidiocese de Maceió